Mauro César detona garoto Everton Araújo, jovem promessa da base do Flamengo. Acho que esse resultado foi justo, o Internacional fez por merecer o empate, né? Mas o Flamengo poderia ter sustentado essa vantagem. O que eu acho ali, além do erro do Everton Araújo, que tem que ser conversado com o garoto, não é porque é garoto, assim, é garoto, então não vai criticar não. É garoto, tem que falar o que aconteceu. É garoto, tá no time profissional, né? Ele já errou contra o Vasco, que ele não fez uma falta na origem do lance do empate do Vasco, um jogo que o Vasco praticamente não atacou. O Flamengo tomou o gol de empate e ontem ele errou de novo. Depois o Fabrício, como sempre, ele quer apostar a corrida. Ele deixa o cara correr pra ganhar na corrida. Não ganhou do Valencia e o Elio Ortiz, acho que não fez a cobertura adequadamente. E o Equatoriano fez o gol de empate. E os jogadores vieram do banco, né? Porque a bola foi roubada pelo lado do Patrick, mas é o Wanderson que aciona o Ener Valencia e aí o Valencia faz o gol do 1x1. O jogo foi muito bom, eu achei que o Inter foi bem, reagiu, lutou até o final. Foi uma boa partida do Internacional que tá num ótimo momento. E o Flamengo foi um jogo muito bom. Então, competiu, o Flamengo não desprezou o campeonato ali, não. Porque ontem, se você olhar, não jogaram o Léo Pereira e a Rascaeta, cartão amarelo. O que eu questiono é eles terem forçado o cartão no jogo passado. Mas, enfim, então não tinha esses dois. Ele abriu mão do Gabriel, colocou o Plata e o Bruno Henrique. O Michael entrou no segundo tempo, entrou até bem, mas ele claramente guardou o Michael pro jogo de domingo. O Bruno Henrique aparecia o Gabriel, ficava impedido toda hora. Foram quatro impedimentos, três no primeiro tempo, né? Quer dizer, foi o substituto à altura do Gabriel. Toda hora impedido o Bruno Henrique. Impressionante. E o Alcaraz, ainda com altos e baixos, né? Um jogador que ainda precisa de mais tempo pra uma adaptação. Mas ele é um jogador que é muito agressivo, ele vai pra cima, ele volta, recompõe. Acho que é uma questão de ajuste de tempo pra ele poder dar um retorno técnico esperado. Ontem, de fato, fez o gol batendo bem até o pênalti, mas depois perdeu essa oportunidade que não poderia ter perdido. O Plata é um jogador que não é centroavante, mas ele em campo, em relação ao Gabriel, no caso, pensando que o Bruno Henrique estava no lugar do Michael, apesar do posicionamento. O Plata, ele é um cara que participa muito do jogo. Ele volta, recompõe, desarme e vai... O time é mais dinâmico com a presença dele. Ele é mais frequente nas ações com a bola. Então, no domingo, acho que ele vai colocar o Gabriel de novo. Não acredito que ele vai manter o Equatoriano como titular, não. Acho que amanhã ele não tem o Bruno Henrique no domingo, que está suspenso, e não tem o Pulga. Esse é um problema. Esse é um problema. Então, no domingo, eu imagino que ele coloque o Everton, o Araújo mantenha, apesar do erro no final, porque ele fez até um bom jogo com o garoto, e tem que se conversar sobre isso, né? A função dele é conversar com o garoto, orientar. Ele tinha a opção de passe, reteve demais a bola e foi desarmado. Mas, além do desarme, houve uma sequência em que o Flamengo também, outros jogadores erraram, como eu falei. O que eu não entendo do time do Felipe Polícia é o seguinte, 43, 44 minutos, está ganhando de 1 a 0 fora, tomando pressão, o adversário indo com tudo pelo empate, você não pode tomar um gol desse. Você tem que estar muito organizado defensivamente, entrincheirado, acabou o jogo, aqui não vai acontecer mais nada. Tchau.